Continuando a caminhada no deserto e as lembranças dos fatos históricos que conduziram Israel até sua terra prometida, no capítulo 3 de Deuteronômio, Moisés relembra outra grande vitória do povo de Israel, mas também fala de sua impossibilidade de entrar em Canaã. A vitória sobre Seom, relembrada no capítulo 2, serviu também para animar o povo a continuar confiando em Deus e seguindo em direção à terra prometida, tendo a certeza de que o Senhor estaria com eles e que venceriam as batalhas em seu poder e não no poder do povo. Desta forma, o capítulo 3 apresenta, no segundo verso, a promessa de vitória sobre Og, rei de Bazan, não tenha medo dele, pois eu entreguei em suas mãos com todo o seu exército e dele também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Resbom. Lembrar das vitórias que Deus nos concedeu no passado antigo e recente nos ajudam a dar conta dos gigantes que estão à nossa frente. De fato, amigos, Og era um gigante, um dos últimos que restaram dos refaíns. Tão interessante era esta questão que Moisés incluiu um parêntese na narrativa para relatar que sua cama, a cama do rei, ou sarcófago, segundo alguns estudiosos, possuía mais de quatro metros de comprimento e cerca de dois metros de largura. Mais uma das dificuldades levantadas pelos espias é resolvida por Deus. Lembre que os espias haviam dito, todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Números capítulo 13. Amigos, não há impossíveis para Deus. Já sabendo que não entraria na terra prometida, Moisés relembra, naquela ocasião também ordenei a Josué, você viu com seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Mesmo não podendo desfrutar da terra prometida, Moisés não desiste do povo, nem da missão, mas anima Josué e o povo a continuarem confiando em Deus e em sua bondade. Uma das situações mais intrigantes do Pentateuco é a de Moisés sendo impedido de entrar na terra prometida. Este fato marcou tanto o profeta que ao relembrar a jornada de Israel, ele registra mais uma vez este fato. Todavia, por causa de vocês, diz ele, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, disse ele, não me fale mais sobre isto. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Mesmo sentindo a dor de não poder ir, Moisés se submete à vontade e à ordem de Deus. Esta submissão incondicional a Deus talvez seja a fonte e a razão de ser ele um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Amigos, se Deus, pela sua providência, não nos concede o que desejamos, ele pode, pela sua graça em Jesus Cristo, nos fazer contentes com o que ele deseja. Estejamos satisfeitos em Cristo, pois ele é mais do que suficiente. Que o Senhor abençoe você e a sua família. O Senhor abençoe você e o Senhor abençoe você e a sua família. O Senhor abençoe você e o Senhor abençoe você e o Senhor abençoe você e a sua família.